Como foi, até hoje eu não sei, mas confesso se mudei E mudei pra melhorar minha vida, meus problemas, tudo a ele eu entreguei E de outra vez, mudei E pra trás, tanta coisa já vem comigo Como eu era, eu já sou, pois alguém me mudou Quando penso nas loucuras e aventuras que passei É verdade, Jesus Odei 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 Odei